Mari Pires, levantou bola na área e toque de cabeça! Gol! Franzé Moraes Na cobrança, subiu ali a Isa, testou de cabeça E a bola vai pro fundo do gol, Matheus Rafa, Rafa Andrade Clara, recebendo o bolo aqui pelo lado esquerdo Tentativa de ataque com a Larissa Vai Larissa, cruzamento! E o toque pro gol! Gol! Pois é, Zadek, 45 minutos de uma marcação praticamente perfeita do Ceará E aí primeiro em uma bola parada, a gente acaba tomando um gol E aí já no último lance do primeiro tempo, tanto que acaba agora A A A A A A A A A meningia É uma bola cá, meu atado! É um alçao! É um alçao! A que deu umanger! Boa! Basta! Boa! 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 Boa Biana! Boa Bianca! Boa Banda Barona! Boa Biana! brought Bianca! O que é isso?